1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Te imploro pra respirar macio Pra lembrar que quando a vida esmurra a porta A gente solta o trinco e lhe oferece um chá Pede calma e bota a alma pra pensar Guardo sua mão dentro das minhas Pra dentro dos meus olhos seu olhar Te mostro o filme que fiz outro dia Num enredo suave a vida nos enveredar Pede calma e bota a alma pra pensar Final feliz já não importa Mais um feliz caminhar Que pede calma e bota a alma pra pensar Pra pensar Guardo sua mão dentro das minhas Pra dentro dos meus olhos seu olhar Te mostro o filme que fiz outro dia Num enredo suave a vida nos enveredar Pede calma e bota a alma pra pensar Final feliz já não importa Final feliz já não importa Mais um feliz caminhar Que pede calma e bota a alma pra pensar Final feliz já nem importa Mais um feliz caminhar Que pede calma e bota a alma pra pensar Pede calma e bota a alma pra pensar Pra pensar Pra pensar Pra pensar Pede calma e bota a alma pra pensar Pede calma e bota a alma pra pensar Pede calma e bota a alma pra pensar Obrigado.